Os últimos anos foram de forte crescimento para nós. Fizemos investimentos na área de distribuição capilar e multi-temperatura, o que nos levou a um crescimento na presença do mercado e nas vendas na ordem de 75%. Com as necessidades e exigências de mercado, vimos reforçada a complexidade e o crescimento das nossas operações. Perante isto, foi necessário procurar uma solução que nos desse a robustez que necessitamos nas nossas operações e essa solução foi encontrada com o TMS da Genar X Group. A necessidade de um sistema maduro em termos de desenvolvimento que correspondesse às contínuas exigências dos clientes, que fosse escalável e, sobretudo, que transmitisse confiança em termos de sustentabilidade. A dimensão da Genar X Group e a sua experiência internacional na implementação destes projetos deu-nos a confiança necessária para o eleger como parceiro. Trabalhar como uma ferramenta com a capacidade de assimilar todos os conceitos de gestão na área de transporte permitiu-nos ganhar em comunicação, a estabilidade de processos e transparência por toda a organização. Com isto, ganhámos em otimização de rotas, rigor nos processos de faturação e mecanismos de controle e ações corretivas que nos potenciaram a redução de viaturas necessárias para cumprir com os requisitos de distribuição dos nossos clientes. No nosso caso, foi a capacidade de serviço que adveio trabalhar com uma ferramenta potente que nos alavancou o nosso crescimento. A Genar X tem-nos acompanhado na nossa evolução do negócio, ajustando o sistema a toda uma variedade de requisitos, não só em termos de transporte, como das respectivas ferramentas de controle de gestão que dali retiramos. Legenda por Sônia Ruberti